Vou colocar minha telinha de aguarda porque eu estou pensando em refazer minha tela de aguarda. Na verdade é uma tela de começo de live, essa aí eu acho que vai ser a mesma, vou manter. Apesar que o foda é que quem me ajuda eu conheço, nem sempre está disponível, aí é foda na câmera. Aí é foda. Deixa eu só terminar de divulgar aqui, se o discord não morrer. Cara, realmente eu tenho que priorizar um PCzinho novo. Esse aqui dá por gasto, mas a idade dele já está enchendo o saco um pouco. Fora discord. Nossa rebaixada. Cara, por que o BR tem que ter os links mais engraçados? Agora falta no meu amigo Roja. Meu server já divulgado automaticamente. Ok. Beleza. Eu nem troquei de dia aqui ainda. E por que o meu shot não abriu? Vou trocar de dia aqui. Mister Blade. E aí uma camarada? Olha o Mega Man fugindo da besta. Olha aí o Gregar e o Fawzarm. Corre Mega Man. Hora 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 de se dar meu amigo Mister Blade. Deixa eu até ver se está funcionando resgate aqui. E na última live bugou esses pontos de resgate. O Zocco está na mira porque... O que que ele fez, velho? Quer dizer, o que que ele fez dessa vez? Não, 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 não. Calma. Calma. Vamos com calma. Calma. Bora com calma, velho. Sem agressão física. Se bem que a gente está pelo PC, então... Ah, sem agressão. Deixa pra lá. Olha só o menino dormindo na aula. Não dá mais. Não, Zocco. Calma, calma. Não é assim, não. Legal. Agora o cara vai ter que escrever quinta palavras do vocabulário. Cem vezes. Cada. não tem nada. Que legal. O cara tomou. Então, Forja, o Zocco está aprontando alguma coisa aí. Mas o choro e a realidade... Deixa disso, Zocco. Não é tanto assim. Não é tão... escroto assim. Olha aí o nosso amigo Forja. O grande Forja, ressurgido. Beleza, ele conseguiu escrever o bagulho. Olha, o Stringholics. Finalmente deve ter aberto a porcaria do chip. Aham. Ah tá, ele vai adicionar o tag chip pra gente. Dá pra deixar dois chips juntos e eles sempre vão aparecer quando eles vierem na... Um deles vier na... 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 No Battle Card. E só podem ser menos de 60 MB. Tá, mas por hora eu não vou definir nada aqui. Como foi essa Forja no Brasil? Na verdade, a gente tem que saber se o Forja melhorou do acidente dele, né? Acidente de motogrilo. Já posso vazar, meu choro? E é isso que acontece quando a gente dorme em classe. Tu escreve 3 mil palavras. Olha só! O cara do Mega Man Battle Network. Um, dois, três e quatro. Tá, tá. Não, é hora. おк. O jogo... esse é contra andalous que dá 5Ah. Um novo vilão... Um grande vilão prejudicou Um Einsatz na魔 mo率 jeします, tá? Um grande vilão prejudicou o Forja. Eu tô vendo, Blade Elf. Zanko Neko Ah, o Octoblade Nossa, o Octoblade Não, eu Cara, eu tenho que mostrar As interfeições do Octoblade, calma aí Tenho que mostrar, mano Agora que eu tenho Sub graças ao Anko no Blade Saca só, velho O Octoblade 2 Cara, o Octoblade é muito bom, velho Cara, não, Zaku Tu perdeu 3 sorteios E o pessoal tá distribuindo Sub, velho É porque é o seguinte O Blade Ganhou uma pilha de Sub Aí ele fez um sorteio De uma comissão E 2 jogos, textinho Cara, foi muito foda O Zaku perdeu Sub de graça, basicamente O Anko deu uma pilha de Sub E mais um pessoal aí 3 jogos, 2 jogos Fora uma comissão Da K Até eu ganhei Sub do Anko, velho Tá, dessa vez o Mr. Match Não tá aprontando nada mesmo Ele só tá aqui pra dar cross A gente tá pensando em fazer um sistema Que deixa qualquer nave Usar fogo Ah, isso aqui é um negócio Opcional, entre aspas A gente pode fazer daqui a pouco A única coisa que eu quero De sopa na cara Calma, Zaku, calma Um dia tu vai estar dando sopa Na cara das pessoas Não tenha dúvida disso Ué Cadê Calma Melhor, Zaku Melhor Porra, mas é uma pena, Zaku Perdeu uma live só dona do Blade Teve música Teve sorteio Teve Sub Praticamente todo mundo lá no... É, rapaz O Mega Man é que não é Mega Man Todo mundo lá ganha o Sub Basicamente Pior que tem essa, né, Zaku? Tem esses Argentinos aí Ah, tem que ir com o Mr. Match Droga Eu só quero ir na loja de chip, velho Por que ninguém me deixa ir na loja de chip? Tem uma pilha de código pra trocar, mano Tá bom O que é que tu quer Algum desses cantos aqui Tinha Tinha Um item de memória Não sei se é nessa sala Ou é na outra Não, acho que é na outra sala Ah, eu tenho que voltar na minha sala Eu fiz uma live de jogo de fliperama no X-Man Joguei com um cara do Brasil super educado A gente joga com um argentino O que que ele tem? Ele não colabora com a gente Morre pra caralho Depois põe a culpa na gente Por ele tá morrendo Olha a Iris Cara, eu não entendo porque Não só argentino, velho Latino-americano no geral Eles gostam de ruxar Morrem pra caramba Aí eles morrem E põem a culpa na gente Porque a gente não ruxou junto com eles Sendo que é uma péssima ideia É tipo assim Tu tá jogando Dota ou League of Legends O cara vai sozinho Contra cinco Morre E reclama porque os outros não foram juntos Sendo que é uma péssima ideia pra começar Aí Sei lá Acaba perdendo por culpa dele E ele põe a culpa em todo mundo Menos nele Normalmente é argentino que faz isso Mas já tem peruano Colombiano também É foda, velho Olha só A menina está certa Tirar o peixe da água É errado Peixes pertence ao mar O nome dela é Iris Ah, aquele Não, Zaco Aquele americano ali Ele é uma exceção, velho Aquilo foi excepcional Excepcional, mano O Zaco de boa fazendo a live dele E aparece o americano lá no chat E aí começa a falar Tira a porcaria dessa máscara Seu queixo duplo de bunda Aí começou a falar um monte de Xingamento em inglês Lá Eu meti o martelo nele E pior que ele continuou Em cinco Sete minutos mais ou menos Depois na live Me lembro do paninho Ele continuou lá no chat Provavelmente xingando o Zaco Olhando na tela do PC Calma, Mr. Matt Cara, a máscara do Zaco Deixou o americano super Obrigado Obrigado Eu não entendi o que o americano Apareceu do nada na live lá Aí começou a... Droga Tipo, do nada O cara lá Thunder Alguma coisa Aparece Começa a te xingar E leva a pão E fica lá por cinco minutos E some Vai entender, velho Beleza Bora aprender a usar fogo Trois system Basicamente deixa um nave Usar skill de outra nave Pois é, pô Ele queria ver a tua reação Só que não teve reação Tá ligado Cara, não dizendo que todo... Tá, a gente tem que aprender os básicos Desse skill de fogo Tipo assim, não dizendo que... Que todo americano é assim Mas a grande maioria é, né É desse que vai no chat do outro... De outro país e tal Xingar o cara pra ver a reação lá E depois ficar Ah, eu trolei esse idiota Ha, 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 ha Estados Unidos Estados Unidos Sabe... Eu não quero falar mal dos Estados Unidos Mas, porra, velho A gente tá falando de um país que... Eu não sei a estatística atual, mas... Quase metade da população não sabia que o sol era uma estrela E a Associação de Laticínio Americana fez uma pesquisa e disse que 48% da população acha que leite achocolatado vem de vaca marrom Por aí tu tira o nível de inteligência dos americanos Isso aí é quase metade da população, pô Ok, a gente tem que usar o Hitman Bora lá usar o Hitman O Ministério Público vai... vai Bolsonaro Cara, o que será que aconteceu com o Ministério Público vai Bolsonaro? Aquele cara era lendário Hum... bora lá A gente tem que derrotar esses vírus de chaleira Força Especial e chaleira, zaco Eu acho que... Cara, eu tentei procurar o... A conta dele logo depois que ele apareceu no chat Eu já não encontrei mais É, é verdade Na verdade, qualquer coisa com nome assim já... Já é panido automático, acho Tá, eles têm que causar 100 de dano neles e aí eles te autodestroem Tem um na área central 1, um na área central 2 e um na área central 3 Bora lá Não, é verdade Ah, tanto de política é foda Papai Vai dar mais de um cara que dá pra mim Aí é foda, né E aí, Eulália Boa noite, Manil Outro F Erei A grande menina Eulália Eu acho que isso aqui mata Nice O que que tu vai jantar aí, Eulália de bom Qual vai ser o rango de bom aí Turul, turul, turul Uh, pizza Cara, eu adoro pizza Calma, Zaku Calma Calma YAKISOBA Qual o sabor de YAKISOBA Qual o sabor de YAKISOBA Shoyu não, mas eu gosto de YAKISOBA YAKISOBA eu gosto, mas Shoyu nem tanto Quer dizer que o Zaku Neko não comeu miojo Agora lutar com a chaleira Cara, eu acho que eu devia ter colocado um shape de fogo aqui Deixa eu colocar um shape de fogo aqui Deixa eu colocar um shape de fogo aqui Yeah, deixa eu ver Grande Enzo E aí, meu shopping? Cadê Ritchie Burner? Não, acho que isso aqui dá. Eu vou farmar o Blashman daqui a pouco. Venha primeiro trocar uns chips ali na loja. Primeiro eu ir ali na loja do molequinho lá no Chapéu Verde. Claro, Laria. Pode deixar tranquilo. O que que tu fez, Enzo? Cara, eu não lembro se é na área 1 ou 2 que tá o Blashman. O que que tu aprontou, Enzo? 9? É, então bora com cuidado. Eu vou com cuidado aqui. O que que será que o Enzo aprontou pra desistir do PPP? Não quero lutar com ele com Hitman. Se fosse com Aquaman até que ia... Só que aí eu tinha que estar jogando pra usar, né? E legal, o Shot desconectou de novo. Deixa eu abrir o Streamlabs rapidão aqui. Detesto quando o Shot desconecta. Primeiramente é lugar fixo, depois é aleatório. Não, tô ligado. Eu não lembro onde é que é o local fixo que ele fica. Pra brunir o... Era pra eu banir o Bruna que bane... Da Carly lá. E bater com 2 monstros. Esqueci que tinha Bacon no Grave. Na hora eu pensei que o Bacon só ativava com Jack de Ataque. Ele ativou na batalha e era que... Ah, bruxa. Ainda bem que eu não fui lá, Elália. Não, Enzo. O Bacon ativa em qualquer ataque. Não precisa ser... Precisa ser ataque direto, não. Ataque... Oi. Eu acho que tem. Tem 2, eu acho. Pera aí, rapidão. É o Kit, olha que... É claro, é claro! É... Não é claro. Ele está secarem, eu acho. É claro. Tchau, tchau. 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 É meio escroto, não é, mas... Fazer o que, né? Konami? Caralho, é o larga do Buster Blader, né? Vai por vinhesa, esse tipo de carta ainda vai dar bom. Eles não liberaram as outras cartas que dá pra te montar um deck doido com elas. Mas confia aí que ainda vai dar bom. Bora lá, meu chapa. Eu acho que isso não vai dar certo, mas... Ah, legal, não vem as cartas que eu quero. Ah, apareceu um. Filagre. Não, Enzo. Não, vai ficar muito estranho. Vai por mim. Eu já vi um cara usando isso aí em duelo. Na verdade, eu duelei contra o cara e não colado. Cara, eu vou... Outra hora eu vou mostrar como é que os melhores decks de exódia do TCG normal funcionam. Não tem esse tipo de carta. É carta que é compra automática sem... Tem que ter que ter outro monstro pra invocar ou fazer esse tipo de coisa assim. É a card que tu pegou, ativou e comprou, entendeu? Não tem que ter outro card pra invocar especial, retornar e tal. É, só falta... Finalmente. Não, deu F. Esse aí é quebrado lá, né? Salaman Great com Firewall é fortinho. Porque as cartas eram poderosas, velho. Eles fizeram bem banir, pô. Não só no deck de exódia, mas tinha outro deck que abusava dele. Cara, acho que a melhor estratégia é pegar counter e usar isso aqui. É, né? Ele muda tudo pra dragão. Aí a... O Syncron muda tudo pra dragão e a fusão nega efeito de dragão, deixa tudo em defesa e dá perfurante, né? Aí é foda. Provavelmente não, Enzo. Muito provavelmente não. Hum... Teve uma época que eu acho que ele chegou a ser limitado. Ah não, peraí. Ele tava banido, pô. Esse Syncron do Buster Blade. Ele tava banido. Ele saiu na fanlist desse mês. Ele tava banido, olha. Não, isso já não deu certo. Não foi como eu queria. Cara, o card do placimento é que era uma boa agora, mas... Beleza, deu certo 1. Beleza, deu certo 1. Mano... Mano, a Eulalia consegue montar cada... Cada deck que parece absurdo, mas funciona. Essa menina é um prodígio do Yu-Gi-Oh. Opa, o Buster Rapid. É uma boa. Hum, peraí. Se eu não fizesse isso, ia dar ruim. Rapaz! Loli é com o Enzo, velho. Cara, deixa eu descartar esses carros que não prestam aqui. Ah, mas deixa eu descartar esses carros que não prestam aqui. Caralho ainda. Cara, não veio o que eu queria. Ah, bosta. Cara, até o zaco, velho. Tá, agora veio o que eu queria. A gente faz o seguinte, gente. Usa. Boa. Funcionou. Ah, eu sei, zaco. O teu negócio é guria de cabelo rosa. O exame final. O que será que é? Ah, não sabia. A gente tem que lotar contra o Hitman. Bora lá dar uma... Ah, o Mega Man tá bugado. Peraí. Sabia que tinha alguma coisa errada. Ah. Não preste atenção nisso aqui. Olha aí os emojis do zaco, velho. Sabia que tinha alguma coisa errada. Tá, agora sim. Bora lutando. Bora lutar, meu chapa. Vai, caralho. 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 Wow! Caralho. Programa Advents, Life Sword Oh, roxa! Valeu aí, lagostinha Furry é vida Peguei essa ainda Olha aí, minhas cagadas 39 segundos, ainda foi essa Ah sim, a gente pode usar o Hitman agora Pode usar o Hitcross Agora vai testando Imaginar Agostinho disse que tem que ser feito direito E alguns tem uns parasita bravos aí Tem que ser preparado e cozido direito Eu lembro de ter visto um programa da Discovery uma vez De um cara que pescou o Lagostinho Ele não fez direito, comeu e tal Aí... Começou a passar mal e tal Foi ver ele pegou um Verlin parasita que tinha no Labochem Beleza Pega Hitcross Buster vira Firearm Vai ganhar mais 60 de dólar E aí E aí Cara, só porque é a única Que eu tenho Vou fazer um folder fiasco dela depois Tá Agora eu posso finalmente ir na porcaria na loja de Chip Eu posso ir agora? Não jogo, eu posso? Ah não Ah não Outra cutscene Olha só Outra personagem Customizada Promoção Promoção Ok, amanhã Vai ter um Dança de computador de jantô Um evento de dança, né Pra celebrar a abertura da exposição Grandes prêmios Blá 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 Nem um pouco suspeito, né Nem um pouco suspeito, né Ok, esse negócio não é nem um pouco suspeito, né É, esse jogo aqui melhorou bastante o visual O cara pode até dizer que é gráfico Pré-Nintendo DS, já É que nem o Castlevania Harmonia condicionância E War of Sorrow Ele já era um gráfico Quase Nível DS O Robson O Robson, advogado de primeira Exato Se eu não me engano Ele vem depois Tirando essa guri aí Oi Já vou Já vou Tirando essa mulher aí Eu acho que o próximo é o advogado Que foi? Eu já disse que eu vou Finalmente tá funcionando essa porcaria Finalmente tá funcionando essa porcaria Doze Doze, onze, zero, 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 zero Olha só, conch esse starter, isso aqui é a prova que é a versão japonesa, esse card não tem na versão americana. Deixa eu enfiar esse con de algum lugar aqui. Bom, agora eu vou ficar trocando uma pilha de card aqui, cadêeee? Tomma Hawkman star! Pera ai, deixa eu ver, chip bom Killer manstar, que bom 4, 18 Eu deixei uma pilha de código salvo aqui 8, 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 9, 9, 10 Apesar que aqui ainda esta traduzido como razer man Porque killer man é errado Elemente warped, dive man, dive man, deathmatch, bomb, colonel army, charge man, aqua man Bambu lentes, acho que este aqui Bambu lentes, acho que este aqui 5, 4, 4, 5, 6, 9 5, 4, 5, 6, 9 5, 5, 6, 9, 10 5, 6, 9, 10 E ai copo, beleza? Já vou, pode deixar azar, que eu mando o oi Aqui está. Ime oi ao 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mouse aí, eu demorei um pouquinho, mas voltei. Mouse aí. Caralho, ladho. Vou colocar um chipzinho nosso aqui. Vamos trocar aqui. O que mais tem pra trocar? Ah, essa carta é chata pra caralho. Ah, deixa eu ver. Aquaman, Shojman, Sifogun, Krono Army, Kansom. Diveman. Será que eu vou de Diveman? Não. Diveman. Diveman. Tomahawk. Um locker, um locker, um locker. Não, acho que vou ficar com esses aqui mesmo. Nem cagou, né, Olaria? Deixa eu ver o que o moleque tem aqui. Nada que me interessa, Krono. Não, nem cagou, pô. Cagou. Cagou nada. Nem cagou, Olaria. Nove e meio. Não me interessa isso aqui. Tá igual como tava. Eu tô usando o deck aqua agora. Tá igual como ele tava. Mas o negócio agora é o deck de aqua. Deixa eu comprar aqui. Número de bateria. Ah, eu já acabei de tomar um gole de água antes. Mas valeu aí, velho. Cara, para de resgatar o gole d'água. Eu não vou tomar três gole d'água. Agora me dá o HP. O HP. Eu sei que se eu comprar muito café dele, ele me dá um item. Não sei se é agora ou é mais pra frente. Eu tô ligado que ele me dá um item se eu... Se eu der comprar um monte de café. Ah, é pós-game isso? Bom, eu sabia que funcionava. Não lembrava que era pós-game. Eu sabia que isso funcionava. Só o timing que não tava certo. Eu não sei se já dá pra dar uma surra no blast mesmo. Eu não sei se dá pra dar uma surra no blast mesmo. Eu acho que era aqui. Eu acho que era aqui, né? Ou era na área 1. Depende do deck que tá rodando antes. Se for uma variação mais defensiva e... Aí rola. Se não... Normalmente não tão rodando, mas... Normalmente não tão rodando, mas... Eu acho que... Cara, essa trap do post replay é muito legal. Eu acho que era na central área 1, né? Tô viajando. Eu viajei na maionese, não era nessa área. Ou talvez não. Eu acho que é nesse aqui. É aqui mesmo. Eu vou esperar ele ali atrás. Eu vou esperar ele ali atrás. Bora lá, blast mesmo. Droga! Droga! Farmado! Uh! Uh! Rank S! Eu podia ir atrás do dive man agora, mas... Eu... Preciso demais de coisas elétricas. O maluco me vem e faz um combo que bota aquele 5 de dragão só... Caraca! Caraca! Esse combo é muito... É muito chato quando funciona. Esse sincro de dragão e um... Sal e lua são bem chatinhos. O do sal mais, né? O da lua nem... O do sal mais alto. Ok! Tô achando que vai dar merda. Provavelmente vai. Mas... O do sal mais segredito. Mas... Mas... Não! É muito chato! Não! Porra, interromper ele no meio do pulo. Nós temos um convidado. E tu, papai urso. Ah, é a Iris. Não tinha mais o que fazer não, Lália. Nessa altura do campeonato aí. E aí, Iris. A gente não deve ir na internet. Ela teve um mau pressentimento. O que será que vai acontecer? Ih, um palhaço. Na verdade, ele não... É um palhaço, mas o nome dele é Sickleman, né? Um... Nave palhaço. Que o nome é Sickleman. Faz sentido, né? Já que já tem um plau mesmo. Agora todo mundo vai dançar. Beleza. Ele tá drenando a vida de todo mundo. Por que será que o evento desse não ia ser uma boa ideia, né? Por que será? É legal, eles vão soltar os bichões ali. Mano, todo mundo flutuou nesse jogo, menos o Mega Man, né? É legal. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É um palhaço lentão, né? Olha os bichos aí. É legal pra usar, hein? Um palhaço gordo dex Beleza, ele conseguiu pegar o falzado Olha só, um monte de robô genérico Vai lá soldado genérico Derrotem os caras Agora o cachorro tá ficando puto Pony hit KO Bora lá Mega Man salvar o dia de novo Sério, por que eles não pagam a gente pra fazer isso? O Mulem e o Mega Man matam os piores bichos que tem na internet E ninguém paga eles, tá ligado? Aham, e-mail de perigo Como é que eles falam aqui? Ah, o Bez é que nem o... Como é que é o nome do personagem? É que nem o Kenny no South Park Ele morre num dia e no outro ele tá de volta Um dia tu mata o Bez e no outro ele tá de volta Legal que tu escuta o rugido do bicho no fundo Legal que tu escuta o rugido do bicho no fundo Painéis venenosos e vírus novos Ah, esse Trump é o que deixa... Trump não, Trump É o que deixa invencível Confade F Se não me engano tem um folder só de letra F Que usa esse Confade Vou até dar uma olhada e salvar, né? Porque o Blast Man SP aparece agora Dá pra vencer o Blast Man SP, mas... Por vinha das dúvidas Olha os status Olha os status Olha o status Olha o status Olha o status E aí, status Não consegue se mexer agora E aí, status Não consegue se mexer agora Beleza, Olalia, vai lá! Vou te salvar de novo, não quero encontrar o Blast Man, se tem e morrer... Peraça, sai bicho! Toma ali, Mega Man tomou um cacete! 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 Agora vou falar com o Pops! Toma ali, Mega Man tomou um cacete! Ele viu a sai bicho! Legal, e agora... Vai... não sei! Agora eu não lembro pra onde a gente vai! Tinha que botar pra cá, né? Toma! Isso aí, escuta a conversa do cara! Contêiner de capacidade massiva! Qual a área da internet? Pelo visto, o programa de memória dele foi usado pra outra coisa, né? O programa que ele criou 12 anos atrás, que podia ser instalado no DNA do Hub, no Mega Man. Ele tem uma versão com uma proteção alta pra cacete, pro prefeito. Mas... alguém modificou o programa. Que legal, o Mega Man vai fazer merda de novo! Boa, Laia! Agora o Mega Man vai fazer merda de novo! Vai variar, né? Mega Man e merda são sinônimos! Mega Man e merda são sinônimos! Ah, lá vem aquele minigame! Minigame de matar fantasma na internet! Minigame de matar fantasma na internet! Eba, meu favorito! Adoro esse minigame! Não, aqui é de boa! Não, aqui é de boa! Nos outros aí já... É foda! Nos outros minigame é foda! Nos outros minigame é foda! Nos outros minigame é foda! Nos outros minigame! Vamos fazer o que vai gerar! O que é que vai gerar! Deve dar cabo neles Cara, bom que não aparece nenhum Nenhum vírus Vamos abrir uma página no Chrome, não no Opera GX Eu larguei o Chrome, estou usando o Opera GX agora Bem melhor Pois é Olália Estranho 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 Como diz a história, a gente deu sorte no seu flashbang Beleza, é mais um round Mais um daqueles roundzinhos básicos Hummm, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Opa ai Vou pegar alguma peça de codonys Hummm Errei no Geek ai, meu chapa Como é que vai, mano? Não vai dar certo Eu acho que isso é melhor Bem vindo ai, velho Quem não conhece ai ainda, segue ai o Reino of Geek Eu acho que foi, né? O cara sempre tinha gente fina, velho Quem puder seguir ai, eu agradeço Quem puder seguir ai, eu agradeço Vou pegar o azul de costa Olha ai, foge Então, mata esse aqui com esse Dobrou esse Dobrou esse aqui Opa, a gente usa o de 2 aqui Vai levar contra-ataque Opa, valeu solo Opa, valeu solo Opa, valeu solo Daqui a pouco eu colo ai na live se tiver Eu tô Eu tô Não vi se tem a live aberta ai Eu mato esse aqui Sobrou esse, né? Esse daqui ainda tá de boa Tem uns que são bem Bem mais escroto ai O Mega Man vai tentar selar o bicho nele Cara, por que que esse Mega Man tem tendência a fazer A fazer merda Ou ele tem um atalho em selar as coisas dentro dele Ok, na teoria é possível ele absorver o bicho ai É, mas ai ele não quer perder o filho dele de novo É, mas ai ele não quer perder o filho dele de novo Se não vai o Mega Man de novo, selar outra coisa no corpo dele É, rapaz É, o Mega Man O Mega Man tem problemas E morreu Ou o Mega Man Ou o Mega Man morreu 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 É, eu entendi a piada, mas não foi tão engraçado assim não, Eulália. E agora? Na área CSI de 3, tem Águas de Cura. Beleza, agora a gente tem que ir numa área de água com... ... com uma nave de fogo. Ah, é o round 2 do negócio de matar espíritos. Eu adoro esse minigame, mentira. Bora lá pegar o nave do match emprestado. ... com uma nave de fogo. 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 Eu só espero não encontrar o... ... o Blast Man aqui. ... com uma nave de fogo. 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 Eu e a minha boca, né? Eu vou fazer Knife Sword aqui Ah, eu lá, eu não esperava que fosse a primeira coisa que eu ia encontrar, né? Eu não estava esperando que era a primeira coisa que eu ia encontrar Só acho que deu para vencer Ainda deu um rank S Cara, eu não vou perder isso aqui não, eu vou colocar no meu folder Blashman SP no começo do jogo, basicamente Ah, saca só um Blashman SP Qual recorde? Diga aí 15 segundos? Caralho Eu acho que o meu recorde foi 16 segundos Vai lá, conte Cara, podia... Cadê? Cadê? Cadê o shot? Dá para facilitar o counter É, nem é o Drácula, pô Nem um pouquinho É, está um vampiro estiloso que parece com o Drácula Só acho que eu não ativei o dive mesmo Ok, bora usar De novo o minigame favorito da galera Não, a arma não chega, né? Tá, aqui a arma passa A gente usa a faquinha normal Machadada Machadada Tira da volta Porra, não dá pra chegar aí, hein? Ah, não dá. Aí eu pego esse otário de costa aqui. Ok. Hum, não, o que tem mais é pra cá, né? Tem. Vou dar uma facada nesse. Eu acho que a arma chega aqui. Pô, cacete. Ah, não dá pra ficar... Caraca, Hitman, dá pra ficar reto? Não dá pra ficar reto. Cara, a mira... O posicionamento no caso aqui, às vezes é meio estranho. Tá. Agora faltam só aqueles dois ali, né? Ok. Agora a gente dá outra facada nesse. Vou dar uma facada nesse. Ah, tem mais? Cadê esse? Lá embaixo. Quer ver que eu me ignorei os lá embaixo? Eu e a minha boca santa, velho. Eu tenho um azar em... Em falar as coisas e acontecer essas coisas. Ah, então. Ah, então. Vamos ver. Hum... O cara não tá parecendo tão boa assim não a situação. Eu acho que talvez dê ruim. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Vou tentar dar uma espadada. Vou dar uma faquinha. Dá um tiro. Tem uma machadada na costa dos três. GG. Eu acho que dá pra ter economizado mais arma. Mas... Deixa quieta. Provavelmente a gente podia ter economizado mais. Mas... Ah, não. Conte. Flashman. Vamos. Eu queria o ship do peixe, velho. Tem que ter Trower one. Eba, mais uma sessão. Não, a gente ignora esses dois aqui. Modo pay to win, a gente tem que pagar para passar. Ok, não esquece o que eu vou fazer aqui. Então, dá uma faquinha nesse. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Uma faquinha. Beleza. Boa. 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 Porque aquele ali da esquerda é mais chato de matar. É o globo mais chato que tem. Opa, aí. Boa. Uhum. Boa. 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 Beleza, vai matar 2 Esse aqui a gente matando um tiro Sobrou os tanques atrás Joga Cara, muito provavelmente eu podia ter economizado mais arma, mas deixa pra lá Deixa quieto Legal, tem que ter uma batalha Correr só uma série de batalhas Ok, nada mal Ih Buffer Buffer também fode, velho E agora? E agora? Rapaz, eu queria o Blast Man agora O Blast Man era uma boa agora Deixa pra lá Deixa pra lá Tem nada mesmo? Tem nada mesmo? Tem nada mesmo? Bem, Grant Tem nada mesmo? Tem nada mesmo? Tem nada mesmoomancus Tem прямо agora? Esse aqui eu mato com a arma, não vou levar dano mas mato os dois, a gente vem e mata esse aqui na faquinha, beleza. Tem mais deles por aqui. Eu tenho certeza que tem mais deles aqui, eu não estou lembrado aonde. E aí Mr.Blade, meu camarada, eu estou perdido aqui matando os fantasmas. Momento Mythbusters, ou Ghostbusters, caralho Mythbusters. Se quiser clipar, pode clipar isso aí, eu sendo confundindo essa parada aqui. Diga aí Blade. Droga, não era para cá. Tem mais fantasmas aqui, não é só aqueles dois não. Porcaria. Falei, tem um monte aqui. Vou levar mais um golpe básico. Eita porra. Não. Cara, talvez isso não seja a melhor estratégia. Vou me livrar desse aqui. Vou me livrar desse aqui. Vou me achar dado nesses dois. Vou levar o counter. A gente mata esses dois aqui. A gente mata esse aqui. Aí sobrou aqueles lentes. Cara, esse aqui ainda é de boas, mas os próximos que tem... Meu amigo. Tu... Ok. Eu na alha... Olha, eu economizei dois. Essa é o Lália. Eu lembro dessa história. Aqui é a água sagrada. Ah, legal, circuito mesmo. Legal, agora a gente vai bater no palhaço. Ou não, né? Não sei que a gente vai lutar com o palhaço já, mas... Não. Eee, caralho. Tá... Droga na pudeis. GG. O Minion era forte, mas não tava pouco. Caralho, Lália. Ah, tava assim que a gente lutava com o palhaço já. Ah... Tem uma saída lá em cima, né? Eu acho que era lá em cima. Caralho, Lália aprontou cada coisa na vida. Só não chega ao pé de Invictus. Caralho, Lália aprontou cada coisa na vida. Meu amigo é aquele aí. Aquele em vips aprontou cada uma, velho. Que eu vou te contar. Ah, pode dar jack-out. Beleza. Mais fácil assim. Mais fácil assim. Caralho. Caminho errado de novo. Não quero me meter com esses metóis. Beleza, agora a gente vai... ...salvar o Megami. Eee, caralho. O Megami virou um furry. Megami virou um furry. Caralho. Eee... O rapaz do Hitman... ...muito forte, né? Aguentou a porrada. E agora o Mega Man está lascado, meu camarada! Beleza, o Mega Man está lascado! Beleza, o Mega Man está vivo! Beleza, o Mega Man está vivo! Outro e meio! Ok, agora a gente pode usar o Cross Beast! Beast Alt na verdade! O Mega Man tem que ser extinto! Depois disso aqui ele vai ficar no estado cansado que ele fica mais fraco! Ele tem auto-moto! Hum... Vai ter super arma, né? Ok! Ah, o Mickey! E aí, Mickey! Ah, beleza! O palhaço está lá na internet! Mas eu não vou lutar com palhaço hoje! Hoje eu não lutarei com palhaços! Deixa eu adivinhar o Zap não estou online ainda! Mas então eu vou raidar o Anko! Próxima live a gente dá uma surra no palhaço! Bom, valeu aí, Eulália! Amanhã eu volto com o Digimon! Amanhã eu volto com o Digimon! Depois de um bom tempo! Ah, valeu aí! Alô! Tô pegando um comando aqui, mas tô aqui! Comando? Comando de quê? Tá fazendo? Pra nós! Tá aprontando!